Olá, internautas conectados do DMTV, estamos de volta com o DM Entrevista. Recebo hoje aqui nos estúdios do DMTV o doutor Austerno Quiroz, ele que é médico-oncologista e sócio-proprietário do Sebron. É um prazer receber aqui pela primeira vez, tudo bom? Tudo bem, eu agradeço a equipe da DMTV pela oportunidade de nós discutirmos e conversarmos sobre como é que anda a situação do câncer, do tratamento aqui em Goiás. Bom, aqui tem do meu lado a Débora do Egito Almeida, ela que é a diretora executiva do Sebron e vem falar também sobre a importância da figura do administrador hoje nos hospitais. Antigamente eram administrados pelos donos, pelos proprietários de hospitais, os médicos, né? E hoje temos esse profissional que realmente deu uma mudada considerável na administração hospitalar. Eu queria demais agradecer a sua participação aqui e para falar sobre isso para o nosso internauta. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês e estou à sua disposição para a gente conversar um pouquinho sobre o que é a profissionalização da gestão no mercado de saúde aqui em Goiás. Bom, o Sebron está fazendo 15 anos, né? Está completando 15 anos agora. Qual que é a avaliação que o senhor faz nesses 15 anos aqui em Goiânia, o Sebron? Bom, o Sebron é uma empresa que nasceu de um sonho. Como tudo na vida, tudo começa de um sonho, né? Uma briga começa de um empurrão e nossa empresa começou de um sonho, né? Qual era esse sonho nosso? O sonho que nós tínhamos era de ter, em primeiro lugar, um lugar bom para se trabalhar com os funcionários bem treinados e aparelhados, educados, que prestassem assistência, assim, não dizia da perfeição, mas o melhor possível para a população que vai lá. Um local onde os médicos pudessem trabalhar e tivessem ali todo o acesso à tecnologia para o tratamento, para o diagnóstico precoce do câncer. E desse sonho, muita gente foram beneficiados. Os médicos foram beneficiados, porque lá nós temos uma equipe de muitos médicos. Nós temos, os funcionários foram beneficiados, porque eles são valorizados e estão trabalhando de uma maneira contente com a empresa. A população foi muito beneficiada, porque nós temos lá um atendimento, não vamos dizer assim, de excelência, deve ter alguns defeitos, mas pelo menos a maioria é bem atendido. E nós temos uma tecnologia também muito boa, aparelhagem de radioterapia de alta qualidade, de última geração, um aparelhado de diagnóstico também muito bom. E uma estrutura física agora complementada também, adequada para o bom atendimento. Então, eu acho que nesses 15 anos, nós estamos cada vez melhorando e vamos, se Deus quiser, melhorar cada vez mais. Debra, você tem aí números da quantidade de pessoas que já foram atendidas, que já foram assistidas pelo Sebron nesses 15 anos? Nós fizemos um levantamento há pouco tempo e nesses 15 anos de existência, o Sebron já realizou mais de 400 mil consultas em pacientes. E foram mais de 800 mil procedimentos médicos em prol da qualidade de vida e da saúde dessas pessoas. Na introdução aqui, a gente falou sobre essa importância dessa figura do gestor de saúde hoje, tão presente nos hospitais, enfim, na saúde. O que você pode falar justamente sobre essa diferença do tratamento na gestão de saúde do que era feito antigamente? Um hospital é um negócio, é um negócio comparado com outros no mercado, mas eu acredito que é um negócio que exige uma logística extremamente complexa. E por que não exigir a figura de um profissional especializado na condução desses processos de trabalho? A gente observou que no passado, bem recente, a maioria dos hospitais aqui no estado de Goiás era gerida pelos seus próprios fundadores, pelos seus próprios proprietários e daí passando por um processo sucessório pelos seus filhos. E a gente observa que gradativamente esses profissionais têm buscado o apoio e a assessoria de pessoas com experiência na área de gestão e saúde. Com isso, esses médicos podem se dedicar muito mais ao estudo científico, à dedicação dos seus pacientes e entregar a gestão dos seus negócios para aquelas pessoas que também estudaram para isso. Doutor Lossetano, como é que está o tratamento do câncer hoje em Goiás? É uma referência? Goiás está bem assistido no tratamento do câncer? Hoje, Goiás é um centro de tratamento do câncer. Aqui para cá vem o pessoal todo do Mato Grosso, do sul da Bahia, do Maranhão, aqui de Minas, aqui da região da Estrada de Ferro de Minas. Vem tudo para cá, graças à profissionalização e à especialização dos médicos dessa região. Hoje, Goiás está bem equipado para fazer o tratamento desses pacientes que aqui recorrem. Em relação à incidência do câncer em Goiás, que cresceu, alguns já chegaram a fazer uma referência ao caso do Sérgio, que aconteceu em Goiânia há aproximadamente duas décadas. Existe uma relação nesse crescimento do caso de câncer em Goiânia com esse acidente do Sérgio? Ou isso não tem nada a ver, não tem nenhum dado científico que considere isso realmente? Não, não existe nada que comprove que houve a maior incidência ou prevalência do câncer após o acidente ou o incidente do Sérgio, sabe? Por quê? Porque o Sérgio é um elemento radioativo que não se propaga pelo ar, não se propaga pelo vento, nem nada. Ele, para exercer um efeito deletério, ele precisa estar em contato. Por quê? Porque a meia-vida dele, apesar de ser longa, a penetração dele é muito baixa. Quer dizer, a pessoa precisa estar em íntimo contato dele para ele exercer o efeito radioativo. Tanto é que ele é usado na medicina para fazer o tratamento do câncer do colo uterino em contato com aquela doença. Então, é chamado radiomoldagem, antigamente, sabe? E usava o Sérgio para isso, para poder fazer essa aplicação. Então, não existe nada que comprove que o aumento da incidência do câncer seja provocado por o Sérgio. O que existe realmente é que a população está envelhecendo, a população de uma maneira geral. Então, de tal maneira que, há uns anos 50, a metade da população de Goiás era jovem. Hoje, mais da metade da população está envelhecendo. Uma de meia-idade. Uma de meia-idade. Então, a partir dos 50 anos, a incidência do câncer aumenta de uma maneira geral. Entendeu? O que se pode também constatar é justamente esse trabalho de conscientização que é feito hoje, principalmente na ala masculina, de derrubar aquela barreira de procurar, por exemplo, um exame de prevenção, por exemplo, do câncer. Isso também ajuda a aumentar muito a incidência do câncer, porque estão procurando a ajuda. As pessoas estão mais conscientes, culturalmente mais envolvidas com o processo de informação e acaba que o diagnóstico chega muito mais precocemente. Então, as pessoas passam a ter o conhecimento da doença de uma maneira precoce e procuram o tratamento. Então, isso também interfere nas estatísticas, aumentando o número de incidência de câncer. A gente tem muita coisa para falar aqui, mas infelizmente o tempo é curto, mas nós vamos, em outra oportunidade, explorar um pouco mais o doutor Austerno para falar para os nossos internautas aqui sobre o câncer. Enfim, tem várias formas de se prevenir o câncer, mas antes eu queria falar uma coisa que está muito na divulgação, na mídia, que é o caso daquela atriz Angelina Juli, que acabou fazendo aquele procedimento um tanto quanto radical e o senhor, inclusive, até nos contou aqui um caso parecido de uma paciente sua. E o que o senhor acha desse procedimento? Ou seja, ela não tem câncer, mas tem a possibilidade de tê-lo em virtude da predisposição genética por causa da mãe. E ela resolveu, mesmo assim, fazer um procedimento tão radical? Bom, em primeiro lugar, esclarecer o seguinte, que o teste genético, para ser aplicado, ele não tem necessidade de ser aplicado de uma maneira sistemática, geral. Então, existem alguns critérios para você utilizar o teste genético. Então, no caso da mama, você tem que ter, assim, parentes próximos com câncer. No caso, a mãe, uma irmã ou uma tia, uma tia materna. Então, aquela pessoa que não teve câncer, ela poderá fazer uma pesquisa para saber se ela possui o gen do câncer, digamos assim. No caso da mama, existe o gen chamado BRCA1 e BRCA2. Então, é indicado, nesses casos, que tem uma predisposição familiar. Aquelas pacientes que têm o câncer, tem o BRCA1, BRCA2, nas suas células normais, ela, durante a sua vida, ela poderá desenvolver o câncer da mama ou o câncer do ovário, pelos estudos disponíveis. Bom, então, a pessoa, para se precaver de não ter o câncer, ela retira o órgão, o alvo, no caso, a mama e o ovário. Ela não adianta tirar só a mama, ela vai ter que tirar os dois ovários. Porque ela pode ter incidência de câncer de mama e câncer de ovário. Bom, eu estava comentando com o repórter que eu já tive um caso desse, de uma paciente, alguns anos atrás, que tinha a mãe com câncer da mama, morreu. Uma irmã desenvolveu o câncer da mama também, tinha morrido. E ela era a sobrevivente, quer dizer, no caso, a mãe tinha duas filhas. E ela ficou perguntando qual era a chance dela desenvolver o câncer da mama. Então, eu indiquei para ela fazer essa BSA1 e BSA2. Naquela época, não fazia aqui em Goiânia, só fazia em São Paulo e em Porto Alegre. E ela fez em São Paulo e foi submetida à extração das mamas. Bom, na verdade, ela nunca desenvolveu o câncer da mama. No entanto, hoje, ela se pergunta se realmente ela tinha necessidade de fazer um procedimento tão radical. No entanto, ela convive, está bem, convive, mas ela convive com essa dúvida até hoje, se seria necessário ou não. Isso é um estudo que vai, a partir daí, vai ser muito divulgado e provavelmente vai surgir muitos outros depoimentos dessas pessoas que sobreviveram a esse procedimento. Algumas desenvolvem problemas psiquiátricos, outros problemas psicológicos e talvez não são tão felizes mesmo sem a doença. Quer dizer, vai morrer com a dúvida de se teria ou não o câncer, mas não teve exatamente por conta do procedimento que teve, que foi a retirada da mama. Eu queria demais agradecer a participação de vocês e queria que só você deixasse aqui quais são os próximos passos do Sebron, agora completando 15 anos, tem uma ampliação agora? Conta para a gente essas novidades. Então, o Sebron está completando esse ano 15 anos de existência e como presente para a sociedade, o Sebron está oferecendo a ampliação das suas instalações físicas. No dia 27 de junho, na próxima quinta-feira, nós vamos estar inaugurando mais 3 mil metros de área construída, um estacionamento para acomodar cerca de 100 carros, tudo em prol da sociedade goiana e para prestar uma assistência com mais qualidade e com maior conforto para os nossos pacientes. Muito obrigado pela participação de vocês aqui. Eu que agradeço a oportunidade e estou à disposição quando você precisar de discutir mais algum problema específico. Muito obrigado. Vamos sim, Débora, obrigado. Muito obrigado. E eu da entrevista, fico por aqui. Tchau, tchau. Até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho